Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, pega a visão do presente que eu ganhei, velho É um papiro, mano, uma parada que veio do Egito, mano Pesado ou não é, Felaz? Mano, sei que não acompanha, eu sou fanático pelo Egito uma vez Tudo isso começou alguns anos atrás, quando eu sonhei que eu era um faraó A maior brisa o sonho, não sei explicar como que era o sonho hoje, mas eu era um governante Só que eu era um governante do bom, do bem, queria coisas boas, queria prosperidade pro meu povo Mó brisa, né? Disso veio esse amor pro Egito, né? Pega a visão Minhas tatuagens todas são egípcias, né? E quem sabe, quem me acompanha sabe o amor que eu tenho pro Egito, mano Eu recebi esse presente do Fernando, mano, é o marketing da Growth Supplements, mano Manda um direct lá no Instagram deles, não é nada de patrocínio, nada de nada Realmente um presente de coração de quem sabe o que eu gosto, né, mano? Então ele foi pro Egito e, mano, pesado, mano, a parada tem até um cheiro diferente, mano E ele disse que brilha no escuro, né? Eu vou ver qual que é Eu vou colar aqui no meu quarto, né? Eu que curto essas paradas E tudo na minha casa tem um porquê, sabe? As tcholas, minha placa de 100 mil Minha mãe, a assinatura dela que eu tenho tatuada A medalha que eu ganhei, velho, a Dona Amélia As tatuagens que eu fiz, né? O Super Nintendo que eu gosto Então tudo no meu quarto tem um porquê Tem um porquê disso, porquê disso, porquê daquilo Então, fideliza no like Vai lá comentar no Instagram deles lá Ele que toma conta do Instagram, né? Agradece ele lá Eu já agradeci ele pessoalmente, né? Por mensagem, mas Vocês que me acompanham Fideliza lá, fellas De novo se iniciaram Olha o tamanho da casa maromba, velho Tô olhando aqui de casa Olha o tamanho disso, mano Olha, é 6 horas da manhã Tô indo dormir Olha o Ramon lá, mano O cara do Acre Tá brisando lá na casa maromba Olha lá 5 horas da manhã ninguém dorme, velho Olha a construção, faz o tamanho Depois que eu parei pra ver, mano Que mansão que eu tô fazendo, velho Mano, tudo isso é graças a vocês Tudo na minha vida tá acontecendo graças a vocês Vocês estão apoiando Vocês estão fazendo isso acontecer É um conteúdo, mano Diferenciado pra vocês, né? Olha o papiro, fellas Onde eu coloquei Olha a visão, ó Na minha vida tudo é simples, mano Assim, eu já guardo minhas paradas Parece que brilha no escuro, velho Qual a chance de brilhar no escuro isso? Será? Vamos ver Foi, pai? Cheguei aí, Vitor Ô, Vitor Chegaram agora da escola? Mano, acabou de chegar da escola Acho que não almoçaram Não fizeram uma lição Nunca leram um gibi, um livro Já vão correndo pra casa maromba pra jogar, cara Você tem que mudar isso aí, bicho Tá tudo errado, cara Tem que estudar, ler livro? Como que chega em algum lugar? Entendeu? Será? Porra, velho Tá escapando a escola Pergunta se o Nobruno tá estudando Pergunta se esses caras Esses coreanos, tá ligado? Que joga LOL Os caras melhor do mundo Se os caras não estudaram, tá ligado? Se não sabe ler, falar Eu não tô na escola, não Não interessa, pô Tem que aprender a falar um inglês, certo? Tem que falar uma língua diferente Tem que ler um livro Não importa, cara O Thiago, porra, arruma pra pessoa aí, ó Tá, então paga pra mim, então Vamos lá Aí, ó, e agora? Vai, então Mas e aí? Mas tem que ter Acho que nem assim Sabe de mão beijada? Tem que ter umas carepas, tá ligado, Thiago? Porque senão, velho Ele tomou um gibi, pai Não leu um Marvel Nunca leu Nunca leu um Trova da Mônica, velho Nunca leu uma Marvel Nunca leu nada, cara Pô, tem que ler Lá em casa é o seguinte Chegaram desesperado pra jogar? Não, tão correndo Acabaram de entrar O Beto passou aqui como me implementou O Vitor chegou um pouquinho antes Acho que nem almoçaram Já tão correndo Almoçou, Beto? Você, cara Lá com o meu pão O pão não é almoço, pai Tem que tá tudo errado Isso aí tem que mudar, cara E o Paulo Longreiro Tá na cobrança, hein, Beto? Não, pô, tá É foda, cara Porque em casa é o seguinte Minhas filhas também, cara Meus filhos Pô, vocês querem Tudo de mão beijada Só que o que vocês estão fazendo Pra ter as coisas, entendeu? A gente não tá cobrando nada Só tá cobrando estudo, cara Tô cobrando só as coisas boas pra vocês Entendeu? Vocês são uns moleques bons Só que vocês não se interessam mais Toda hora que passa O Thiago tá filmando Tá fazendo alguma coisa Vocês estão jogando Jogando, jogando, jogando Legal, bacana Você quer ser streamer, né? Vai ser jogador Mas, cara Você precisa buscar alguma coisa Fora isso, você entendeu? Buscar conhecimento Lê, Beto, fechou? Fechou Vamos aí Já vê o preço lá E vamos fechar Mas aí Tem que ler pelo menos um livro, né? Um livrão por semana? É, um livrão por semana Pelo menos Leia o que goste Pra ver melhor Ah, assim Tem que começar Se eu ler o que eu gosto Eu não vou ter curiosidade Não importa Tem que começar a martelar Essa cabeça aí, cara Eu tava de boa No meu Insta, né? Quando eu recebo um direct Tô, Goro Quero trocar minha Porsche No seu Camaro Ah, mano Tô de boa, né? O Camaro eu peguei agora Não é hora de trocar Tô, Goro Eu vou porque eu vou, mano Você brotou aqui em casa, viado Eu dei aqui, mano Diretamente Aqui, tamo na quebrada Vamos fazer negócio, porra Por que você fala meio Do interior? Eu sou do interior, porra Eu sou de Porto Feliz Onde que é isso? Pô, perto de Sorocaba, ali Hoje pra caralho Vim com o Ramos Vem com segurança, pai, porra Pois, aqui é assim Ele opera junto Maior o tamanho do homem Ofero o quê? Cirurgião? Não, a gente opera Na bolsa de valores Tem isso? Porra, lógico que tem Caraca, então você lançou Um Porsche com bolsa de valores Lançamos um Porsche Apartamento, várias fitas Eu tenho uma Mercedes C60T Isso aqui sai da quebrada Igual tudo, porra Mas você não são Esses caras que iludem aí, né, mano Aluga, Porsche Aqui a gente mostra A boleta de ar Olha lá, pai Tá louco Qual o gacho? Os caras estão se tirando Na lata Tá louco, Tina Veio aqui pra empregar Caraca Quantos Quantos Cavalo tem ali? Tá, ó O original dele é uns 200 e pouquinho Mas tá mexido Tá com 300 Escapamento também Tá mexido Você vai ver com o bagulho Berra Berra, mas que o Camaro Quer ver o outro Com a chance, pai Eu vou nele Vou nele Vamos treinar Eu já vou de Porsche, pai Partiu? Bora Pega a visão, Félix Será, mano? Porschezera? O que vocês acham? O bagulho anda mais, hein? Tem um torque maior, velho Olha, ele é bonito, hein, velho O motor tá mexendo Vamos ver se dá pra mim Consegui abaixar o ar Com a ferrada Ah, cacete Vocês acham? Faltou um caramelo aqui, né, velho No Porsche Nossa, o farol droga Tá furado Ah, tá roxo Tá queimado Tem quatro lugares, né Mas que é ruim também É Porsche, né, Chão? Olha, ó Vou trocar meu Camaro No Porsche, será? Olha a chance O que vocês acham, Félix? O Camaro tá lá Eu falei Como eu falei de começo, galera Vou revelando a cor do golzinho aí E aí, pai Recebeu muita mensagem do golzinho aí Que, galera, curtiu ou não curtiu? Bastante Curtida ou não? Curtida, bastante Já fechou alguém por esse trampo aí? Tem bastante orçamento já em andamento Fechado deve ter uns dois Nessa cor? Nessa cor Tá na moda então, pai Caraca, viado Você não fez isso com o meu gol, não E papou de novo, pai Agora a gente monta tudo Não, mano É antigo isso aqui, cara Desmonta e monta Vai ficar zero Certeza, mano Nossa, velho Eu tava vendo aqui também, galera Olha o meu farol trazendo Deus, mano Certeza que volta, velho Coração volta Fica bem montadinho Pode ficar em paz Mano E a cor? A galera curtiu, hein? Então vamos ver como é que vai ficar a final A cor dele, né? Tá finalizando já Você acha que eu pego hoje? Não, hoje não Não, né? Os caras aqui trocam a Porsche no Camaro Pai, você acha que vira? Brinquedão também Anda, né, velho? Bicho anda, hein? Ali é A foto do Camaro tá branco, pai Tem que dar uma cor nele Tá nos foguete aqui também, ó A moto aqui o cara não arruma não, pai? O que que falta aqui? Andou aí Polícia parou ali final de semana Vai ter que fazer uns detalhes brancos Aí pra ele não ter que mudar o documento Porque ela é branca na dock dele Ela ficou muito azul Nossa, o cara pesou na mente Deu multa ou não? Não, não deu multa Ele conseguiu trocar uma ideia Pô, mas é só pô azul, pô Rápido E esse jetski aqui, o que que vai fazer? Você vai fazer um monte de faixa Ela vai ficar tipo aqueles jets de corrida mesmo Caraca, pai Só foguete tá vindo aí, velho E essa aqui, o que que o cara vai fazer? Tudo? Essa vai fazer a bolha fumê A mil e duca, né, mano? É mil e duzentas essa? É, mano, acho que é Maior zona Só as motocas E aí, pai, gostaram lá do Camaro? Pô, o Camaro é foda, hein Diferente? Então é forte, né, pô Ah, mas o senhor também busca o teu orgulho Ele pisou E gostou, gostou da porta? Gostei, gostei, pai, gostei Rouca bastante? Rouca Mas acelera bem também, pô Acelera bem, pô Já vamos fechar com a turma aí Vamos ver no bar Já muda de cor já E volta com as caras Caraca, pai E esse áudio aqui vai meter cor? Esse ele é prata Nós fizemos ele azul Nossa, eu pensei que era tinta, velho Vocês que fizeram aqui? Foi Caraca, eu pensei que era tinta Que tá lento, irmão Que tá lento, irmão Tem uma encostada Trocamos aí o... O Camaro é prata Mas tá no cor de amarelo Nossa, nem parece, velho Parecia a cor também Nem parece, né? Caraca, galera Então você que tem uma máquina aí Que quer trocar a cor Quer fazer a parada Encosta aí na Plusart Sempre fazendo aí meus trampos, né? Meteu a cor no gol, velho Pra você ter ideia Pra eu deixar aqui Tem que ter moral, viu, pai? Golzinho Golzinho Será que eu troco? Já é foto de capa aqui, ó Já é foto de capa aqui, ó Bora ver aqui, Vizu Essa é a foto de capa, ó Meu rosto aqui de pateta Será que eu troco? Rosa Vai ter uma troca curta aí, pai Enjuou do Porsche, pai? Enjuei, pô Pode levar, é seu, porra É presente Chama, hein, Félos O que vocês acham? O ruim do Porsche Que só tem duas pessoas, né? O Camaro é quatro Já tem que mudar a cor, tu, porra Essa cor branca aqui não combina com você, mano Não, combina não, pai Não combina, calma Mudar essa cor aqui, caralho A Porschezeira também chega, hein, Félos O que vocês acham? Boxterzinha Igual do Renato Garcia, velho Próximo, não sei, Félos Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham? Fazer um treinozão, um treino de jejum Partiu O Camarão tá O Camarão tá como, Félos? O que vocês acham? São carros diferentes, né? Galera, a molecada pira mais do que a Mara Olha lá, a molecada, ó Vamos fazendo um treinozinho, a molecada Nem olhou pra Porsche, a molecada Então, moral zero, mas não vai meter uma cor nessa Porsche aí Vamos lá A molecada, ó, falou Ah, mas nada a ver lá, moleque falando Então, acabei de fazer meu primeiro treino, galera O cardiozão rolou Esperar uns mineralizos, não aguentaram o pré-treino, não, velho Não aguentaram o pré-treino, não Não, matou Tá levando pro treino, né? É, vou levar pro treino agora Todos os dias, 3 horas Deixa eu comprar a olho Espera aí, tem aquela chá de mim Todos os dias, 3 horas, o Foca Cola aí pra nós treinar Tá no foco Foca no foco, boy Foca no foco Será, Félos? O que vocês acham, hein? Vou deixar esse vídeo aí com a opinião de vocês Do Camarão O Porsche Ele não tá nas ideias ali Tem que puxar a lenda pra passar a nossa Rapaziada, quero que vocês deixem a opinião Pra vocês Porsche, Boxer ou Camaro? Deixa aí nos comentários, né? O Rando é um trader Ele, eu tô tentando, né? Tentando não Vou negociar com ele Uma mentoria Né? Uma mentoria Eu já faço um trabalho aí em empresas Né? E ele foi um patrocinador De dois eventos meus, né? No Instagram De venda de Esses sorteios meus, né? Então ele foi um patrocinador E eu chamei Cara, vamos fazer Uma mentoria, né? Na sua vida Vou te ajudar em muitas coisas de rede social Né? Eu vejo que ele Ele é muito bom como trader Mas como rede social Tô guru Manja, né? E falando em rede social Pai, o que que chegou no site aí? Pesado esse shortzinho, mano Olha Carnaval, galera Compra Porque, mano Carnaval nós vai tá com, pai Segura aqui Olha Pesado, pai Pesado, pai Trajado Trajado Porra É, pai Preciso treinar Então Shortzão Bruxaria Disponível Respeito Olha Nossa, essa aqui Olha Nossa, viado Nossa, olha isso, mano O Rosinha ficou mais pesado, hein? Admire Dá pra menino usar? Deixa eu escolher os meus É, vai chegar sexta-feira Vai chegar Pesadelo Nossa, esse shortzinho Azul Marinho Boa Marinha, pai Não sei se eu tenho Boa Marinha ou não Isso aqui não tá cadastrado ainda não, né? Não, isso aqui é só Só um teste, só Nossa, aquele corte, mano Se liga no corte, velho Cadê o corte Estudando a plataforma? Olha isso aqui, ó Não, olha isso aqui, velho Olha esse corte aqui Isso aqui já tá cadastrado, não tá? Tá Isso aqui é Corte rolê, felas Tudo isso disponível no site ShapeNexplicable.com.br Nossa, tem que ver no shape, pai Segura E essa aqui tá cadastrada já? Ainda não, chegou agora Chegou agora Tá cadastrada pra nós, olha aí Mano Mas esse corte aqui ficou embaçado, mano Pro rolê Pai, eu vejo não tem que usar isso aqui não, mano Fica zoado, né? Fica Não, nem zoa Vai zoar a marca, velho Síndrome do shape imaginário Não, pode tirar aquela camisa dele Sem maldade Senão fica zoado, pai, ó Todo peludo, né não? Pode tirar dele isso aqui, ó Isso aqui é uma blusa pra rolê, não é, velho? Nossa, foi de medo Chegar bugando, velho Tá cheio de pó De berma rosa? Berma rosa, dá pra chegar sim no carnaval Estudando com a plataforma Não é no ex Não me provoca Não me provoca Fideliza, Fela Estamos junto Cupom oportunidade Te dá direito a você Passar uma semana na casa Vamos fazer um sorteio Quantos cupons já foi vendido? Mais de 300 Caraca, mas é mais fácil Participar desse do que Sei lá, um sorteio no Insta Com certeza Sorteio no Insta dá mais de 100 mil pessoas Então é isso, Fela Já vou produzir pra vocês E as meias Tá cadastrada já? Ainda não Ainda não Tá com as meias aí Quase que eu não sei cadastrar Isso é uma questão de irmã Bora, José Tartaruguinha Então é isso, rapaziada Tamo junto Fideliza e é nóis As meias não foram cadastradas Porque a mulher ainda não me enviou a nota fiscal Ah, entendi E não me enviou ainda porque é rápido isso? Não, ela tá esperando Mano, só pra tiçar, galera Mostra os bonezinho que tá vindo E os shorts que tá vindo Não pegou, né? Esse é azul marinho É, rosa Rosa Nossa Nossa Chora Nossa, mais amélia Olha assim, mano Mais amélia aqui, ó Lindo Lindo, mano Nossa E se merecem, admire Nossa, esse respeito ficou pesadelo, velho É quem gosta do respeito, né? Olha os bruxos Vinho Não, tá faltando um, pai O mais bonito Calma, ela não mandou tudo ainda, não Tá fazendo Mostra os shorts também? Mostra os shorts que tá vindo aí, galera Então, galera Você que curte o nosso trabalho Quiser ajudar a gente a progredir A evoluir Fideliza lá Com boa oportunidade Nossa Esse é tectel, hein? Bruxa Pra quem pede de mulher, ó Vai chegar também? Chega amanhã Vai Pra quem pede de mulher Esse é o único modelo de mulher que vai ter? Por enquanto só Vamos ver Se a mulher era fortalecente A gente faz mais Aí, se a dona Marcele divulgar, né Marcele? Migo, quer que eu seja grossa ou seja sincera? Marcele Sincera só eu Ah, então você é grossa mesmo Tem 10 pessoas lá pra divulgar Pai, Marcele falou que não pagou o cupom dela Quanto ela tem de cupom? Já vai receber agora Não, esse dinheiro você pode ficar pra você Não Não? Não, cupom Mas eu te ajudo Cupom tem que ser pago Quanto ela tem de cupom, pai? 200 200 200 200 reais? Então vendeu pouco, hein Marcele? Não, mas isso aí foi até o final do mês Aí, a partir da competição Aí vai ser Uma vez Então tem que dar 200 conto pra ela Isso Aí Tem o dinheirinho dela aqui Feliz, ó Olha o site Vou pagar o prostíbulo e dê pra nós, Simone Não, Simone já tem o Urra Não, e o Urra Segredo do Lucas O pai do Lucas agora é outro Então é isso, Feliz, beleza Beleza